Tu fudendo me desconcentra E hoje tu pode se preparar E eu tô galudão, doidinho pra te penetrar Então pode mulher, o soma da hora 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 Eu sei bem que você, curte dar uma sentada De frente tu toma rajado, de costa tu toma rajado De quarto tu toma rajado, sem reclamar tu toma De frente tu toma rajado, de costa tu toma rajado De quarto tu toma rajado, sem reclamar tu toma Ô novinha, tu se acha esperta Ô novinha, tu se acha esperta Só que se esqueceu que tá no baile de favela Só que se esqueceu que tá no baile de favela Téxiga, chereca Téxiga, chereca Téxiga, chereca Estar sem gajareng Estar sem gajareng Estar sem gajareng